O papel da Justiça Federal é garantir ao cidadão brasileiro a aplicação dos seus direitos constitucionais. E a lei é clara quando diz que todos são iguais, sem distinção de qualquer natureza, e tem direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. A Justiça Federal tem um papel importante na construção de direitos, um papel importante na construção de uma cidadania adequada e na construção de novos rumos para o Estado brasileiro. Um Estado que possa efetivamente ser espelho dos anseios da sociedade. Então o magistrado precisa possuir uma estrutura orçamentária adequada para que o Poder Judiciário possa a cada dia elevar os seus níveis de qualidade, os seus níveis de eficiência e também precisa de uma política remuneratória adequada para que o juiz possa trabalhar com tranquilidade, com independência, sempre em prol da realização dos direitos da sociedade. A aplicação das leis também provoca reações contrárias. No combate à impunidade e à corrupção praticadas por grupos bem organizados e influentes, o trabalho da Justiça Federal incomoda. Enquanto o brasileiro assiste de perto a queda de esquemas de desvios milionários de dinheiro público, nos bastidores, as retaliações ao trabalho dos juízes acontecem de diversas formas. O Manifesto em Defesa da Justiça Federal tem por objetivo defender a independência do Poder Judiciário. Independência que tem sido atacada, seja por cortes orçamentários, seja por contingenciamento de valores, mas também por mecanismos extra-processuais que nos demonstram que há algum tipo de pressão que possa influenciar no julgamento. Então, os juízes federais, ainda que estejam passando por essas dificuldades, têm demonstrado ao longo dos últimos anos, especialmente nesses últimos anos, que estão preparados e capacitados para enfrentar qualquer desafio e qualquer tipo de pressão. Liberdade para atuar. É isso que a Magistratura Federal reivindica e a sociedade espera. Então é preciso dar voz a este anseio. E é isso que a AJUF e as associações da magistratura estão fazendo. Se uniram para esclarecer que não vão aceitar interferências nas decisões e que vão seguir com a missão de resguardar a independência do Poder Judiciário. As associações, os dirigentes associativos hoje aqui reunidos, acreditam e defenderão todo e qualquer ato que possa ameaçar a independência do Poder Judiciário. É necessário que a população saiba que a Justiça Federal, que os juízes federais, as associações que se reúnem nesse manifesto, venham a público e esclarecer. Denunciar, sobretudo, o que vem acontecendo em relação à instituição. Denunciar o corte assamentário. Que por mais que se diga que existe a crise no nosso país, é fundamental que a população saiba que esse corte assamentário, ele, de certa forma, ele prejudica o andamento do processo do cidadão que vai pedir sua aposentadoria, do cidadão que vai pedir seu serviço de saúde, a prestação de medicamentos, enfim, porque o corte, ele prejudica as atividades meio, as atividades fins também. O enfrentamento da Justiça Federal aos crimes de corrupção vai continuar cada vez mais forte. Esta é a mensagem dos presidentes das associações, que pedem apenas condições adequadas de trabalho para servidores e magistrados atuarem com liberdade. O corte no orçamento nada mais é que uma forma de impedir os avanços no combate a estes crimes. A corrupção é uma chaga que assola o Brasil de norte a sul. E a Justiça Federal tem dado a devida resposta ao enfrentamento desse grave problema brasileiro. Todas essas operações que ocorrem pelo Brasil, elas são autorizadas pela Justiça Federal. Quando se diz que a Polícia Federal desencadeou determinada operação, na verdade, quem está desencadeando esta operação é a Justiça Federal. Porque a Justiça Federal é quem autoriza a polícia que realize as buscas e apreensões, as prisões preventivas, as conduções coercitivas, o bloqueio de bens, o sequestro de bens. Só é possível a realização de qualquer uma dessas diligências por meio de uma autorização da Justiça Federal. A Justiça Federal não pode ser aviltada com o corte indiscriminado do seu orçamento, das suas verbas. Porque isso é uma maneira, e nós podemos afirmar isso, de enfraquecer a Justiça Federal e, em consequência, enfraquecer o enfrentamento da corrupção. A corrupção hoje é considerada a maior preocupação dos brasileiros. Tal a sua dimensão. Em recente pesquisa realizada, essa é a maior preocupação. Já foi o desemprego, que continua alto, já foi a educação, já foi a saúde, são todos problemas. Mas a corrupção, ela se transformou, certamente, na maior preocupação dos brasileiros. E é a constante preocupação dos justiços federais que atuam nas varas criminais em todo o Brasil. E para continuar atuando em defesa dos cidadãos, os juízes federais estarão atentos às ameaças e não vão aceitar ações que possam desestabilizar ou atacar a missão constitucional da Justiça Federal. O valor mais caro que existe para o magistrado é a sua independência. Sua independência funcional, sua independência e tranquilidade para julgar os seus processos, as lides que são postas à sua mesa. Essa independência, ela está tendo algum tipo de intimidação. Os magistrados, hoje, estão se sentindo intimidados, tanto por meio de cortes orçamentários, quanto por meio de ataques infundados e genéricos na mídia. Não deixaremos passar qualquer tipo de intimidação aos magistrados e dizer à sociedade brasileira que a cada momento em que o poder judiciário é atacado, esse ataque é uma violação frontal aos direitos dos cidadãos.